Música Os deputados membros da CPI da JMK se reuniram pela 24ª vez para definir detalhes que levarão à conclusão dos trabalhos e do relatório o que conforme aprovado será entregue no início do próximo ano Foi definido também pela quebra do sigilo bancário de empresários e de empresas que receberam o maior volume de recursos do governo do estado Todo mundo empenhado muito nessa CPI Todo mundo quer mostrar para a comunidade, para a sociedade paranaense que essa CPI não vai acabar em pits, não vai acabar O excelente relator aqui do meu lado, o delegado ele sabe muito bem o peso que está até agora sobre ele, sobre esse relatório e eu tenho certeza absoluta que vai ser um relatório muito bom ainda mais subsidiado com essa quebra de sigilo A questão se levantou muito na discussão A questão se caso não haja um tempo hábil para verificar essa documentação O relatório deverá ser apresentado em plenário no início da próxima sessão legislativa em fevereiro do próximo ano, conforme prevê o regimento interno da Assembleia Legislativa No tocante a essa questão da prorrogação do prazo de apresentação do relatório é que o presidente da CPI havia solicitado ao relator se poderíamos apresentar até o dia 26 Nós dissemos que sim, mas que faltavam alguns documentos que seriam cruciais para todo esse deslinde No entanto, os deputados aqui reunidos hoje entenderam que é preciso prorrogar um pouco mais até para se ver se nós vamos conseguir essa quebra de sigilos Porque é bom explicar para quem está nos assistindo, telespectador que nós já pedimos essa quebra de sigilo através da Procuradoria Jurídica da Assembleia Legislativa O juiz indeferiu entendendo que a CPI não precisa que a Procuradoria peça que a CPI através do presidente, dos seus membros, pode impedir Então agora nós estamos pedindo Mas é bom dizer também que juridicamente existe divergência dizendo que não que o presidente e os membros não podem impedir essa quebra tem de ser através da Procuradoria Então pode ser que haja um outro indeferimento Então assim, são questões jurídicas que nós, membros da CPI temos de atender às decisões judiciais Então vamos aguardar, vamos ver agora se vamos ser atendidos para que talvez nós possamos apresentar alguns dados desses documentos que porventura venham já no relatório Então vamos ver agora se vamos ver agora se vamos ver agora